Oi turma! Vocês hoje vão ver como é que nasce, como é que aparece uma ideia. Eu começo de um jeito, termino de outro, vou fazendo modificações. Nada desse negócio de faz um, depois mostro pra vocês tudo certinho. Não, vocês vão acompanhando passo a passo de como vai nascendo a criação. Errei, eu mostro, acertei, eu mostro. É assim. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, colocar o sininho, dar o sininho. Tocar o sininho, ó. Gratis de mais notificações, se vocês saberem tudo que eu posto. Gente, estou lançando junto com a Kbook, tá? O meu curso Costura Criativa para Iniciante. Gente, não deixa de dar uma olhada, não deixa de ver as coisas maravilhosas que eu tô ensinando a você, que não tem conhecimento de nada. Eu estou mostrando pra vocês nesse curso, gente, passo a passo, o quê? A diferença, começo lá atrás, a diferença de uma máquina eletrônica com uma máquina manual. E vou chegando até confeccionar um lindo produto com você aí. É isso aí, o passo a passo direitinho, dando os pulinhos do gatinho. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, dá uma olhadinha no meu curso, tudo que você pode aprender. Você já tem conhecimento? Que bom! Vai aprender, ó, o pulinho do gatinho. É isso aí, gente. Então, tô aguardando com você. Então, agora vem mais um passo a passo. Você quer saber o que vai ser? Peixe lindo, bonito, gostoso e patchwork. Vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A BN Clócia vai lá se apresentando pra mais um. A passo. Vem. Resolvi fazer um peixe. Fiz um outro desenho, tá? Esse aqui é com uma cauda diferente. Eu vou fazer ele em patchwork, gente. Com... Não sei ainda se é três cores ou quatro cores, cinco cores, não sei. Com faixas. Tá? O desenho é mais ou menos esse aqui, que eu esquematizei. Ó. Mas não sei se vai ficar assim, não, tá? Complicado, né? Mas é mais ou menos isso aí. Nós dois vamos aprender tudo junto, ó. Peguei um marrom. Vou fazer esse fundo marrom. Como não tinha o tecido completo, ó. Fiz uma emenda no tecido, tá? Fiz um caminho de bêbado. Pra segurar a manta aqui. Você pode fazer um quilte reto, tá? Ou chamada uma tela C. Essa manta aqui é a R1, tá? Eu primeiro adesivei ela aqui. Peguei o ferro quente, tá? Coloquei em cima e fui andando, contando de 10 em 10 ou 12 em 12. Pra cola soltar e aderir o tecido. Depois que ela aderir o tecido, eu alfinetei em volta, né? Porque isso aqui, a cola é muito frouxa, né? Muito fraca. Então, ela solta do tecido, conforme você vai passando. É um pedaço muito grande pra você passar embaixo da máquina, né? Então, ela vai embolando. Então, você alfineta, tá? Alfinetei. Fiz esse caminho de bêbado aqui, que parece mesmo um caminho de bêbado. Perguntava o que é caminho de bêbado, ó. Isso aqui é um caminho de bêbado, ó. Eu, quando bebo, fico assim, ó. Quer dizer, quando bebi, né? Que hoje em dia eu não tomo nem suco de laranja, tá? Então, fiz esse caminho de bêbado aqui. Agora, vou chegar aqui, gente. E eu não sei aqui... Vou deixar a emenda aqui, ó. Na parte mais larga aqui. Porque é aqui que vai ter essas partes aqui em patchwork. Então, essa emenda minha vai ficar pra cá, tá? Vou fazer um desenho aqui em volta. Porque eu preciso delimitar a minha área, tá? Apesar de que eu posso fazer o patchwork daqui pra cá, até aqui mais ou menos. E depois eu botar o molde em cima e cortar. Tem várias formas de fazer isso aqui. Só que eu não sei bem direito como é que eu vou fazer isso, não. Porque eu quero essa boca aqui, ó. Nesse marrom aqui, tá? Esse quadrado aqui. Vamos dizer, quadrado triângulo. De uma cor só. E as faixas saírem daqui. E a cauda também da mesma cor aqui da boca. Entendeu? Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não sei, não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estudar aqui. E depois eu mostro pra vocês. Turma, olha só. Meu curso já está aí, ó. Vocês podem acessar aqui embaixo, tá? Vocês podem ir nas minhas redes sociais. Pra acessar, tá? O link pra vocês verem tudo direitinho. Como é que é, como é que faz. É o curso de costura criativa para iniciante, tá? Eu estou demonstrando nesse curso. Desde o início da máquina. A diferença da máquina eletrônica e a máquina mecânica, tá? Qual é a diferença entre elas. Ensino vocês a costurarem. Até vocês fazerem uns projetos meus, tá? O passo a passo. Como passa linha, bobina. O que é cortador. Ó, o que é cortador. O que é régua. O que é placa. Isso tudo tem no meu curso. Se você quer aprender o beabá da costura criativa. É só adquirir o meu curso, tá bom? Costura criativa para iniciantes. E quem tem dúvidas, né? Que já sabe alguma coisa, mas tem dúvida. Também vai esclarecer muitas dúvidas, tá certo? Então, vou pensar nisso aqui. E depois eu mostro para vocês como é que ficou esse babado, porque nem eu sei. Bem, então, o que é que eu fiz aqui, ó. Peguei o molde. Marquei o meio aqui, ó. Do tecido aqui, ó. Ó. Fiz o desenho. Marquei aqui, ó. O meio. Aqui, ó. Desenhei. Marquei aqui o meio, tá? Porque vai ser metade para lá e metade para cá. Aqui eu marquei 15 centímetros para cá, 15 centímetros para cá, para ter esse tamanho aqui que vai ser a boca. E nesse tamanho, daqui até aqui, eu vou fazer o patchwork, né? Do jeito que está aqui no desenho. Isso aqui fica mais fácil de vocês verem, ó. Tá? Esse pedaço aqui é a boca. Esse pedaço aqui vai ser o rabo. E aqui dentro que eu vou fazer esse patchwork. Como é que eu vou fazer, ainda não sei, gente. Mas já cheguei até aqui. Tá vendo? Agora, eu vou ver qual a largura das faixas que eu vou cortar para poder fazer isso aqui. Tá bom? Bem, turma, ó. Passei aqui, ó. Uma costura em volta dele todinho, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tá? Para delimitar a minha área. Agora, vou ver o tecido. Bem, turma, olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu tinha feito aquele desenho aqui com 15, né? Esquece. Por quê? Por causa da inclinação. A gente precisa ter uma inclinação para a gente poder casar os tecidos de acordo com o meio. Então, eu peguei uma régua. Ou você faz um quadrado, também pode, tá? De 15 por 15, tá? Passa uma diagonal no meio aqui, ó. E você vai centralizar essa linha aqui com essa linha aqui, ó. Ó. Aqui. E vai colocar aqui os biquinhos, aqui, ó. Colocou os biquinhos aqui, você vai passar aqui uma linha. Tá? Porque aí, quando você vier casar aqui, ó. Ó, você vai casar aqui primeiro, ó. E vai virar para lá. Tá? Aí, quando você for casar a outra do lado de cá, ela vai dar certinho, ó. Direito com direito. Você vai passar um pezinho de máquina e ela vai acabar aqui, ó. Tá? Depois, você vai vir com a outra, ó. Direito com direito. Ó. Tá? Aí, sempre que você fizer uma do lado de cá, ela vai acabar no meio ali, certinho, ó. Tá vendo? Então, é isso aí, ó. Faz aqui, ó. De 15 por 15, um meio aqui. Coloca aqui as duas pontas e passa o risco. Tá bom? Aqui, turma, ó. A linha que eu passei, ó. Aqui, ó. Tá? Você vai beirar aqui a linha certinho. Vai passar aqui o pezinho de máquina. Vai virar, ó. Possível. Se você quiser, bate o ferro. Se não, você coloca aqui, ó. Uns alfinetes aqui. Se você não quiser bater com o ferro, para não perder a marcação, ó. Coloca aqui, ó. Vai ficar bem certinho. Vai vir com... Gente, você pode intercalar as cores ou fazer as cores do jeito que eu vou fazer aqui, tá? Ó. Emparelhando aqui. Esse lado aqui, gente, tem que estar cortado certinho também, tá? Ó. Você vai emparelhar aqui junto com a linha aqui, ó. Vai passar aqui o pezinho e vai virar. Ó. Ou você pode colocar aqui outra cor. Vira aqui, ó. Coloca outra cor. Direito com direito. Ó. E vai passar o pezinho de máquina e vai virar. Aí é com vocês, tá certo? Então, eu vou pregar isso aqui agora, ó. Beirando essa linha aqui, ó. Que a gente fez. Essa aqui eu errei, tá, gente? Essa aqui, né, não? É essa aqui, ó. Tá? Que é o esquadro aqui, ó. Direitinho do esquadro aqui, ó. Tá bom? Aí, turma. Passei aqui, ó. Pézinho de máquina. Gente, eu tive que começar daqui, tá? Eu não comecei daqui, por quê? Porque o tamanho ia ficar diferente, tá? Então, eu tive que começar daqui, ó. Agora, bato aqui, prendo. E venho com outra cor. Ó. Vou vir com a outra cor. Aí, eu escolho aqui, ó. Se vai essa ou se vai essa, ó. Ou essa. Tá? Vou colocar a coral, ó. Direito com direito. Tem que estar certinho, gente. Como eu falei pra vocês. Aqui em cima, ó. Isso aqui tem que estar bem retinho. Se não tiver retinho, vai pra burro com 30. Tá? Ó. Direito com direito. Aqui, ó. Beirando aqui. Beirando aqui, ó. Passa aqui o pezinho. E vai virar. Tá certo? Então, vou fazer isso até chegar um pedaço ali embaixo pra mostrar pra vocês aonde a gente vai parar. Aí, turma. Passei. Tá? Sempre prendendo. Agora, abro, ó. Venho aqui com o alfinete. Prendo aqui. Corto aqui, ó. Como já tá marcado aqui, ó. Corto aqui. Venho aqui. Acerto. A beirada aqui. E venho aqui, ó. E vou prender aqui, ó. Direito com direito. Ó. E vou passar aqui o pezinho de máquina. Vou intercalando as cores e vou fazendo. Tá certo? Bem, turma, ó. Fiz daqui até aqui. Tá? Não deu assim certinho do jeito que eu queria, né? Vocês sabem que eu vou fazendo o jogo com vocês, né? Eu queria que tivesse ficado assim, ó. Mas pra isso eu teria que fazer conta, cálculo, né? Calcular o tamanho aqui, diminuir, fazer aqui o tamanho certinho pra dar. Não sou muito adepta disso não, gente. Tá bom? Quer dizer, queria que ficasse assim. Mas como não ficou, né? Mas vai ficar legal também, olha. Tá? Então vocês não esquentem a cabeça. Onde é que vai terminar aqui, tá? Porque é menos um problema pra cabeça de vocês. E pra minha também. Tá bom? Turma, olha só. Não deixa de acessar aqui embaixo. Não deixa de ver nas minhas páginas o curso para iniciante na costura criativa, tá? Já está sendo lançado. Pra você que não sabe nada, não conhece absolutamente nada. Eu tô dando beabá direitinho lá da costura criativa. E você ainda fazer alguns projetos meus no final do curso, hein? Então não perca, acessa. Porque você que não sabe nada de costura vai entender tudo. Tudo de tecido. Como é que você faz com tecido, com a placa, com o cortador, com a máquina. Máquina eletrônica, máquina manual. Você vai entender tudo, 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 tudo. Tá certo? Então vamos lá. Gente, eu pensei em fazer aqui, ó, um ponto de caseado aqui em cima pra ficar bacana, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, na cor vermelha. Tá? Cada cor aqui, eu vou mudar aqui e vou fazer o pontinho de caseado. Resolvi fazer isso agora. Tá? Essa faixa aqui, ó, ficou mais larga do que essa aqui. Tá? Mas não tem problema. Você pode até fazer um acabamento diferente, aumentar aqui um pedaço. Aí é com você. Pra mim, vai ficar assim. Então eu vou fazer um ponto de caseado aqui. Se você quiser, passa um ponto reto aqui, ó, simplesmente pra ficar bacana. Tá bom? Mas faz na cor da linha que você colocou aqui, pra ficar melhor ainda. Tá certo? Vou fazer com a linha de bordar esse ponto aqui de cima, que é uma linha que tem um brilho, pra ficar bem bacana. Tá bom? Bem, turma? Ó, passei aqui o pontinho, tá? Cada um na sua cor de linha. Olha como é que ficou atrás. Tá? Ó, eu tenho esse botão aqui, tá? Branquinho em volta e preto por dentro. Vocês podem colocar outro tipo de botão, que eu acho que esse fica mais fofinho. Aqui, ó. Tá? Ele é preso assim, vou prender ele aqui agora, ó. Tá? Aqui eu fiz o biquinho, peguei a régua, gente, marquei o meio aqui, peguei a régua, coloquei aqui e simplesmente fiz aqui o contorno da boquinha, tá certo? Aqui, ó. Coloquei a régua aqui e fiz o contorno da boca aqui, passei aqui a linha, tá? Pra aparecer do lado de cá, passei aqui. Agora, vou pregar esse olho, tem que pregar com uma linha forte, não pode ser linha comum, senão vai arrebentar, tá bom? Uma linha 10, uma linha de cafifa, tá? Uma linha bem resistente que você tem aí. Então, vou pregar o botãozinho e agora vou ver qual forro. Aqui já tá tudo feito, ó. Tá? Então, vamos partir pros finalmente. Pronto, gente. Olho colado, agora vamos virar aqui e colocar o forro, tá? Como é que a gente vai colocar esse forro, gente? Eu vou desvirar esse trabalho, tá? Então, eu vou colocar o forro aqui, ó, direito com direito, vou virar aqui, vou costurar. Lembra da linha que a gente fez em torno do peixe? Vamos fazer, passar uma linha em cima dessa aqui, ó, que vai fixar o forro, tá bom? Bem, gente, aqui, ó, cortei um pedaço aqui, ó, direito agora com direito, ó. E vamos usar aqui, ó, essa linha que a gente fez aqui, devia ter feito uma linha mais escura, né? Mas tudo bem, mas dá pra enxergar. E vamos fazer o contorno aqui do peixe. Vamos deixar, escolher o espaço aqui, ó, tá? Aqui na parte de trás, que é a parte mais reta. Vou deixar aberto, vou começar aqui, ó. Vou passar aqui em volta e parar aqui, tá? Retrocesso aqui, retrocesso aqui, pra depois a gente desvirar o peixe. Tá certo? Não esquecer, gente, que a gente tem que entrar aqui na boquinha também, tá? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Alfineta bem, tá, gente? Pro tecido não escorregar, hein? Pulo do gatinho, gente, ó, mais um pulo do gatinho. Fez aqui, ó, tem que entrar aqui também. E tudo que for redondo, gente, você tem que dar uns piques, tá? Pra que a linha, quando você desvirar, não repuxe. Ó, pulos do gatinho, tá? Tudo que é redondo, você tem que dar esses cortes aqui. Depois é só desvirar pelo buraco que a gente deixou. O bico aqui, ó, você corta as pontas. Aqui, ó. Ó, tudo que é bico, você corta as pontinhas. E tudo que for redondo, você dá os picotes, ó. Tá certo? Aqui é reto, não precisa. Aqui, ó, vamos tirar aqui um pouco desse excesso de tecido aqui. Não tem necessidade. Cortar aqui os bicos, ó. E agora, gente, é só desvirar. A gente desvira, vai pro ferro, bate ele, tá? Desvirado e depois a gente vai fazer um pês-ponto. Tanto, turma, desvirei, ó. Agora eu vou pro ferro, vou bater essa costura aqui todinha, tá? E vou passar, ó, aqui, ó, o buraco aqui, ó, quando a gente passar o pês-ponto aqui vai fechar automaticamente, tá? E depois do passado ele vai ficar direitinho. Já mostro pra vocês como é que ficou o meu peixe, hein? Ó, mamão com açúcar, não foi? Belezinha que tá? Espetáculo! E aí, gente, gostaram desse passo a passo? Então, não deixe de acessar aqui. Vou frisar pra vocês a costura criativa para iniciantes do ateliê. Cláudio Velasco já está disponível. É só você acessar aqui embaixo e você vai direto pra plataforma pra você saber tudo, tudo, tudo de como começar a costura criativa. Gente, ensino B, A, B, A. Aí, ó, tintim por tintim. Você já conhece, né? Você já sabe costurar. Então, eu te ensino vários pulinhos do gatinho. É só você acessar. Precinho, ó. Camarata, pra você que me acompanha, tá certo? Então, agora, vamos lá. Vamos ao que interessa. Gostaram? Gostaram desse passo a passo, gente? Eu fico inventando, 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 né? Mas esse ficou bonito. Diz que não ficou bonito. Olha. É assim, ó O peixe nada batendo o rabo Aí, gostaram? Ó, fiz a costura aqui em cima Gente, aqui, ó Por isso que eu falo pra vocês Que tem que ser uma linha bege Ou uma linha cinza Aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui a costurinha, ó Ó, tá? Não aparece E do outro lado, gente Tem que botar a linha da cor do fundo do tecido Olha aqui, ó Tá vendo? A cor do fundo do tecido Para não aparecer E ficar um trabalho com a cabela Meu peixe tá de cabeça pra baixo Aí, fica um acabamento maravilhoso Tá vendo, gente? Eu ensino tudo Eu mostro como é que pesca É, eu tô ali Eu tô com isso Eu tô isso Eu tô tudo Gostaram, não gostaram É isso aí Então não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Agora ativar as notificações E você saber tudo, tudo que eu posto Me seguir nas redes sociais No Instagram Nos meus grupos No Facebook No WhatsApp Gente Vem ficar comigo Ai, mais uma coisa Já cheguei os 100 mil Obrigada a você Que tá aí do outro lado da telinha E que fez eu completar 100 mil seguidores Um beijo lindo No coração de todos vocês Faz comentário aqui embaixo Faz Tô aguardando Seu comentário pra te responder Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração Seu De toda sua família Vem comigo Tô te aguardando Seu Senhor Perdão Tô me